Foi agora que eu cheguei, dona, foi agora que eu cheguei, foi agora que eu cheguei, dona, foi agora que eu cheguei. No ombro, viu? Na casa de mamãe, ajuda ela, ajuda ela não, ajuda meu pai a carregar o material. Bom dia, gente, e aí, velho? Sumido um pouquinho aqui, mas só correria, só correria. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu tô fazendo aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Não é toalha, não é pane de chão. Fala com quem mesmo, no WhatsApp? Fala com quem no WhatsApp? Ninguém. Ah. Tô vendo o óleo. Tami, Tami. Tá com o dedo do quarto, vai lá que ela não quer se informar. Aí, gente, ó, o que é que eu tô fazendo aqui, ó, 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 carregando material de construção. Pra quem não me conhece, só vê nos bastidores aí. Boa, Ivan? Boa. Aí, gasto material de certo, ó. Pra quem não me conhece, gente, pra quem me acompanha há pouco tempo, É, minha história é um pouco sofrida, é batalhadora. Antigamente, quando não tinha conseguido emprego, Meu primeiro emprego, quando não consegui, Aí, o que é que acontece? Aqui no bairro aqui, onde eu morava, É muito difícil pra emprego, e aí, A única oportunidade que tinha era carregar material. E aí, eu carreguei muito material na minha vida, muito mesmo. Facei a chuva, facei a sol, Tava carregando material. Mas, não me arrependo de nada, sabe, gente? Foi um aprendizado. Foi muito bom pra minha vida. Tavamos nós. Meu treino já começou a doer, já. Não tô acostumado. Mais de, mais de sete anos sem fazer isso. Sete não, mais de dez anos sem fazer isso. Foi bom que recebeu o auxílio, tá aqui. Toda vez ele faz hora de minha cara, porque ele recebeu e eu não. Daqui a pouco a gente termina, Ivan. É. É isso aí, gente. Não vamos parar de lutar não, né? Jamais. Oi, 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 oi. Gente, o melhor de tudo você não sabe. Olha a minha cabeça. Cheia de areia, mano. Olha a minha beca. Beca pra carregar o material de construção. É isso aí. Agora eu vou... Meu irmão debochado aqui. Quero saber se ele já pegou. Já tá agendada sua segunda parcela do auxílio? Sério? Ah, sim, de verdade. Mas porque meu auxílio ainda não saiu? O seu? Hã? O seu ainda não saiu? Hã? Lava esse tanque. Não sei não, não saiu. Mas já foi aprovado. O bom foi isso. Graças a Deus. Né? É. Aí, tá vendo? E o debochado fazendo deboche na minha cara, ó. Quem é? Quem é o debochado aqui? Já. E a segunda parcela? Ah, amanhã. Já? Ah, segunda. A mãe é a segunda. E pra comer não saiu? Bora, meu filho, bora. Vai arrancar a acerola de banho. Seu sobrinho vai. Vai arrancar a acerola de banho. Tá vendo essa acerola? Lá, amigo. O cachorro vem. Pegar a acerola lá. Olha o pitbull, gente. Se alguém quiser vir roubar a acerola, ó. Olha o pitbull aí, ó. Manda, meu filho, praia. Tá aí, amigo. Vai fazer o que aí, vô? Tem cobre. Tem cobre aí dentro? Tem cobre. Pra vender, né? Aí, ó. Ó, gente. Pura engenharia aqui, vô. Pô, mais aqui, mano. Aqui é top, ó. Ó. Pra lá. Aqui eu vou batizar isso aqui, desse ventilador aqui, como prótese. Vou botar uma prótese aqui. Isso aqui foi uma prótese que meu irmão... Deve ter sido meu irmão, que ele tirou da engenheira o que fez. Quem fez isso aqui foi o debochado do Jean ou foi, meu pai? Foi. Tá vendo? Foi o debochado que fez, gente, ó. É, vim pra casa dos meus pais é bom por causa disso aqui, ó. Aqui é basicamente uma roça, ó. Ó o debochado do rancor. Era ela bonita. Amanhã. Olha o peixe que vai, hein, Vivi? Essa é a parte boa de vim pra casa dos meus pais. Além deles, claro, né? Todo mundo. E o auxílio? Auxílio amanhã ou segunda-feira. Tá na conta, né? Quanto? É pra mim tá brincando. Vai lá fora. É, leva pras meninas brincar lá. Meu pai, vem cá, vem cá. Rapidinho. Pra perguntar uma coisa. Por que o auxílio de Jean caiu e o meu não? Por que o auxílio de Jean caiu e o meu não? Caiu? O seu caiu também? Se tivesse caído, tá dando a conta, né, meu pai? Ah, ia tá no bolso. Ah, é. 85 da bolsa. O do senhor caiu quanto? 85. 85 reais, meu irmão, 600. Já vai pra segunda parcela e eu nada, viu, gente? E eu nada. Até meu pai tá achando... O senhor não? O senhor falou que pegou 85? 85 reais. Mas disse, meu pai, que a segunda parcela agora, pra quem não pegou, vai pegar duas parcelas junto. Será que o senhor vai pegar duas parcelas? Eu não sei. Eu tô nessa guerra ainda. Só vou saber depois que lançarem a data agora prevista pra segunda parcela. Que aí eu vou ver como é que vai fazer pra eu pegar meu dinheiro. Porque aprovado eu fui. Agora, quando é que vai cair? Só Deus. Mas é assim mesmo, né? Batalhar. Rapaz. Seguindo o caramba, ó. É.